Música O Pico e Maia Carroça atua desde 2012 para fortalecer o corre dos catadores através da arte nos carrinhos Aumentando a segurança com a reforma da carroça, o kit de segurança e as faixas refletivas E tudo isso com o objetivo de trazer uma maior visibilidade para eles e um aumento da renda Principalmente porque eles são responsáveis por 90% da coleta de recicláveis no Brasil Música Quando o catador chega aqui, ele vai primeiro para o nosso credenciamento, onde ele é recebido, recepcionado Aí a gente faz a lista dele, vê qual artista que vai atender Aí tem um serraleiro especialista, uma equipe maravilhosa que vai analisar o carrinho dele Vai ver que estado está, quais são as reformas que são necessárias Aí ele vai para a grande reforma da Ferraz Depois chega o artista Aí o catador fala quais são as suas expectativas em relação à arte E o artista coloca a mão na obra Música Que parada é essa de duelo de geração Batendo nessa teta de respeitamos ancião Experimenta trocar ideia com um mestre partideiro Para provir o ponto de um mestre jongueiro Tudo bem, tamo pedindo um pouco de disciplina Vai ter um preço pela busca da endorfina Até porque a vida não é revista de ilustração Não é livro de autoajuda, é papo reto e coesão O significado de estar pintando cada carrinho É saber que cada um desses recicláveis Brinquedos, cria vidas, salva vidas, tira vidas da marginalidade Brinquedos que meu avô achava assim Em meio às caixas, quando ele ia coletar Então é um significado vivo pra mim Música 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 Me gostei muito porque foi a primeira vez que eu vejo meu caminho daquela maneira Transformado praticamente, né? Me gostei e muitas pessoas na rua também gostaram Buzinaram, falaram que ficaram show Música 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 E eu conheci as duas Carol, né? Que elas pegaram o meu número de telefone E eu tô aqui E amanhã é aniversário do meu filho Que ele vai ganhar um carrinho do Free Fire Do jeito que ele gosta Eu tô muito feliz, gente Muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Música 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 Gente, tchau pra vocês, hein? Tchau, meu donores Obrigado por tudo Música 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 Música